Com uma forte vertente internacional e um campus que tem muito de bucólico, a Universidade Europeia é já uma das instituições mais prestigiadas do ensino superior português. Conta agora com uma licenciatura em Ciências do Desporto e da Atividade Física. O coordenador será Luís Vilar, que entra em funções a partir do dia 15 de setembro. O SAP Desporto conversou com o investigador e professor universitário sobre a nova oferta da Europeia. Olha, eu sou um aficionado do desporto, fui atleta de futebol e de futsal, passei por alguns clubes de suporte, em bolenenses, clubes de bolsa soeiros, mas nunca abandonei a minha parte académica, fiz a minha licenciatura e uma mestrada em Ciências do Desporto e em treino de alto rendimento e depois achei que na parte do doutoramento queria algo diferente, algo mais internacional e então com a ajuda da Fundação para a Ciência e Tecnologia acabei por fazer parte cá em Lisboa, mas outra metade na Austrália e nos Estados Unidos e então depois com esse aporte um bocado diferente acabei por voltar e é com muito gosto que estou de volta ao nosso país. Bom, o modelo pedagógico tem um conjunto de pontos muito importantes, eu gostava só de destacar dois ou três. primeiros, primeiro, tradicionalmente o que vemos nas universidades é uma grande decisão entre o que são as áreas mais teóricas do conhecimento, como o caso da Fisiologia ou da Biomecânica e as áreas práticas, como seja o futebol ou o handball. Os alunos acabam por sair das universidades a saber muito de futebol, a saber muito de Biomecânica, mas depois não percebem como é que essas áreas do conhecimento, conceptuais e operacionais, se unem. Na Universidade Europeia o plano de estudos é construído de uma forma sistémica, em que as temáticas, por assim dizer, operacionais e as temáticas conceptuais estão unidas num só bloco. Imagino o que seria a Biomecânica acontecer em simultâneo nas aulas de futebol, em simultâneo nas aulas de basquetebol e nas aulas de atletismo e quando entra então o módulo da Psicologia também acontecer em simultâneo nas várias áreas operacionais, isto permite que os alunos percebam exatamente como é que estas áreas se unem e o aporte para o mercado de trabalho é totalmente distinto. Na área do desporto, nesta universidade, há quatro grandes perfis e não é só nesta universidade, como em muitas outras, mas há quatro grandes perfis. O primeiro grande perfil tem a ver com a gestão do desporto. A gestão do desporto é uma área que já vem sendo hábito nesta universidade, na Universidade Europeia, porque já existe o curso de gestão do desporto há algum tempo, mas na área das ciências do desporto e da atividade física, que é este curso novo que vai começar agora, há três grandes perfis. O primeiro perfil tem a ver com o professor de educação física, o segundo grande perfil com o treinador de desporto e o terceiro grande perfil tem a ver com o técnico de exercício ou com o diretor técnico que atua mais nos ginásios e também em outdoor, mas sobretudo mais nos ginásios. Contudo, atualmente o que reparamos é que existe uma tendência para a formação do aluno no ensino superior ser baseado unicamente nas hard skills, nós chamamos hard skills as áreas conceptuais e formais do conhecimento. Aqui na Universidade Europeia existe uma tradição e uma visão um bocado diferenciada que procura especializar também o aluno naquilo que são competências sociais, competências muito ligadas à inteligência emocional dos alunos, porque acreditamos que isso hoje em dia é diferenciador. Como tal, temos cerca de 25% do plano de estudos em unidades curriculares que desenvolve disciplinas como seja, por exemplo, o empreendedorismo, o plano de negócios ou então a comunicação ou a liderança e a gestão de equipas, são competências sociais que nós acreditamos que no século XXI vão fazer a diferença. A internacionalização é um tema muito querido à Lauderd University, International Universities. O que é que acontece? A maior parte das universidades hoje em dia são universidades de grupos portugueses que tentam expandir, sobretudo para países palopes. No caso da Laureate International Universities é exatamente o contrário, da Universidade Europeia é exatamente o contrário. A Laureate International Universities é um grupo que está presente em cerca de 34 países, com 79 universidades, mais de 800 mil alunos, e o que acontece é que a gênese do curso já é efetuada para a mobilidade, isto é, há um intercâmbio na formação própria do curso, já é feita com base em outros cursos que existem em outros países e então a internacionalização é muito fácil. Por exemplo, repare, vamos usar os laboratórios da Universidade Europeia de Madrid, que é uma das melhores universidades de desporto no mundo nesta altura e o tema da internacionalização é muito importante. O tema da empregabilidade para a Universidade Europeia é algo que é muito particular e muito querido na sua própria gênese. Por exemplo, existe um ciclo de estudos transversal a muitos cursos em que CEOs das principais empresas se deslocam ao campus e comunicam e falam com os alunos sobre as principais tendências e perfis de alunos que estão a contratar. Imagino o que seria termos aqui presidentes do Enfica ou mesmo do Real Madrid, com quem a Universidade Europeia tem uma parceria muito própria, como já cá esteve há pouco tempo o Emílio Butraguenho, a dizer quais são os perfis de profissionais que procuram. Este é um aspecto muito particular. O segundo aspecto particular é que a Universidade Europeia, sobretudo no que concerna à Licenciatura de Ciências do Desporto e da Atividade Física, está a desenvolver o que nós chamamos de clubes-academia. E clubes-academia não são mais do que clubes que prestam serviços esportivos à população em geral a um baixo custo, onde os alunos têm a oportunidade de aprender em contexto real. Isto é, imagino o que é um aluno que desde o primeiro ano está a lecionar à população em geral com o devido acompanhamento do professor, mais experiente, mais com os seus doutoramentos já terminados, e que para isto é uma facilidade muito grande para o aluno entrar imediatamente no mercado de trabalho. O que eu tenho a dizer aos futuros alunos da Universidade Europeia é que têm que pensar diferente, não podem procurar mais do mesmo, têm que ser distintos. E têm que ser distintos em determinados vetores que têm que ser competitivos. Têm que ser competitivos num mundo que cada vez é um mundo mais pequeno. Nós não podemos pensar, vou estudar em Lisboa para lecionar ou para trabalhar em Lisboa, eu tenho que estudar em algum local para trabalhar no mundo. E para trabalhar no mundo é preciso desenvolver algumas competências, que são competências que são não só técnicas, como nós chamamos a hard skills, mas também são competências sociais, como são as soft skills, competências mais associadas à inteligência emocional. E esse é uma preocupação de gênese da Universidade Europeia. Com variadas oportunidades de mobilidade internacional e uma relação próxima com o mercado de trabalho, a licenciatura do desporto e da atividade física inclui ainda a realização de um estágio obrigatório. Para mais informações vá a europeia.pt